E aí molecada, fechou a janela do campeonato mais badalado da Europa? A Premier League, o campeonato inglês? E quais foram os times que se destacaram nessa janela de transferências? Eu quero saber a sua opinião. Que o guerreiro, molecada, vai se despedindo do Flamengo? Mas ele já vai pra outro clube brasileiro e todo mundo já sabe quem que é. Sem enrolação, bora começar o vídeo das transferências. Deixe aquele like, se inscreve no meu canal, lute pelos seus sonhos, bora! E saíram as camisas oficiais do canal, pessoal. Vai no site www.camisa.com.br e adquira sua camisa edição limitada. Fred Vasquez, faça sua escolha. Entrega rápido pra você. Usa a hashtag faça sua escolha nas redes sociais, que um de vocês pode ganhar um presentão. É isso, galera. Vai correndo que vai acabar. E aí, molecada, como é que vocês estão nessa quinta-feira? Bora começar a falar do mercado da bola, mas focando primeiramente na América do Sul. São Paulo anunciou o ex-jogador do esporte, Everton Felipe, como seu novo contratado. Vai ficar por empréstimo no Tricolor Paulista até 2019. Final de 2019, né? Ele tava sendo especulado no Flamengo, não vingou e com isso ele vai jogar lá no São Paulo. E o pessoal fala que um dos motivos que ele assinou com o Tricolor Paulista foi por causa do diretor de futebol, Raíma. Que pessoalmente pediu que ele viesse jogar no Clube Paulista. São Paulo, atual líder do campeonato, tá em uma boa fase. E esse moleque que tem bastante potencial pode ser mais um dos jogadores que pode ajudar o Tricolor nessa caminhada para um possível título do Campeonato Brasileiro. Torcedor São Paulino, o moleque vai jogar bola? O moleque vai vingar? Eu quero saber a sua opinião. E a outra transferência também do mercado brasileiro é que o Guerreiro, galera, vai sair do Flamengo. Sim, o Guerreiro que quando saiu do Corinthians foi contratado pelo Flamengo como o salvador da pátria. Recebendo um salário monstro, mas no final das contas o Guerreiro nunca mostrou a que veio. No Corinthians ele também nunca mostrou a que veio, só que ele ficou marcado porque ele fez o gol do título mundial, né? E com isso ninguém podia discutir nada com ele. Só que no Flamengo não foi bem assim, galera. Com isso o contrato do Guerreiro vai vencer amanhã, mas já está praticamente certo que ele vai jogar no Internacional. E galera, cá entre nós, isso é uma boa pro Guerreiro. Ele tá saindo do Flamengo que tá em segundo lugar, vai pro Internacional que tá em terceiro lugar e ele continua jogando em um time top aí no futebol brasileiro. Mas ele tem 34 anos, teve esse problema aí que ele ficou sem treinar por causa das possíveis substâncias que ele tomou. Chegou a jogar a Copa do Mundo, não sei se fez gol, mas o fato é o seguinte, Guerreiro tem um salário bastante alto. Parece que ele vai ganhar 800 mil reais por mês no Internacional. Tem status de craque, mas ultimamente não vem demonstrando que merece esse tratamento. Resta saber pra ver se ele vai vingar no Internacional. Torcedor flamenguista, triste ou feliz? E torcedor colorado, feliz ou tanto faz? E o Mourinho, hein pessoal, tentou contratar o Andervaia do Tottenham, tentou contratar o Boateng do Bayern de Munique, tentou contratar o Godin hoje de manhã. Todos os jogadores rejeitaram. Parece que o Mourinho está marcado por queimar os seus jogadores na imprensa. Esse é o problema, né mano? Quando seu ego tá lá em cima, você critica os seus jogadores pela imprensa? Que jogador a nível mundial vai querer jogar lá, velho? Então com isso, o United não conseguiu trazer nenhum zagueiro e ainda viu o Everton contratando o Mina. Sim galera, o Mina foi anunciado hoje por 30.5 milhões de euros. Ele pegou o voo, saiu de Barcelona juntamente com o português André Gomes e já se apresentaram no Everton. No caso do André Gomes, ele vai por empréstimo. Mas os dois jogadores foram pedidos do novo treinador do Everton, o português Marco Silva. Que também conseguiu trazer Bernard e Richarlison. Galera, o time do Everton tá parecendo o time da América do Sul. Diz também que o Zuma pode ser anunciado também, mas nada disso é certo. Resta esperar pra saber se eles ainda vão anunciar o Zuma. A janela de transferência do campeonato inglês fechou a 1 da tarde, horário de Brasília. Mas se tem uma negociação em andamento, eles podem pedir para a federação inglesa uma extensão de algumas horas. E com isso sim, fechar a contratação. Então, mesmo a janela fechada, eles ainda podem fazer alguns anúncios. Aí como vocês podem ver, a foto de André Gomes e Mina juntos. E como eu falei pra vocês galera, eu acho que é um erro do Valverde vender o Mina. Eu acho que sim, ele vai vingar na Europa e toda sorte do mundo pra ele no campeonato inglês. E o Weston quer se erguer nessa temporada galera. Fizeram bastante contratações nesse ano. Principalmente a do Felipe Anderson, que foi por 38 milhões de euros. O novo treinador Manoel Pelegrini, o chileno, trouxe mais um novo jogador hoje galera. Aliás, dois novos jogadores. Lucas Pérez, o espanhol ex do Arsenal. E Carlos Sanches, o volante colombiano que estava na Fiorentina. Lucas Pérez vem por somente 8 milhões de euros. E o Carlos Sanches não divulgaram o valor. Como vocês podem ver na telinha galera, foram mais de 100 milhões de euros em contratações do Weston nessa temporada. Resta saber se isso vai dar bom. E antes de ir para as outras transferências, vou também mostrar aqui galera, a janela do Everton nessa temporada. Olha aí galera, a transferência mais cara foi o Richardson do Watford. Em segundo veio o Mina, depois veio o Dignei, André Gomes, Bernard. Outros jogadores, totalizando ali embaixo 136 milhões de euros. Sim galera, Marco Silva não está aliviando nas contratações. E isso tem que dar resultado em campo. E vamos falar um pouquinho de Leicester galera. Sim, eles anunciaram dois zagueiros. O Benkovic do Dinamo Zagreve e Senyuko, ex-jogador do Freiburg. O Turco Senyuko de 22 anos saiu por 21 milhões de euros. E o Benkovic saiu por 14,5 milhões de euros. Galera, contratando dois zagueiros assim eu fico pensando. Eu acho que o Leicester está se preparando caso o Harry Maguire seja vendido. Se ele não for vendido nessa janela, que a gente não sabe ainda se vai acontecer. Talvez ele pode sair na janela de janeiro galera. Todo mundo sabe que o Harry Maguire fez uma copa tremenda pela seleção da Inglaterra. E vários clubes da Europa ficaram de ouro. Então eu acho que o Leicester está comprando esses caras, promessas. Para caso se eles perderem o Harry Maguire galera. É, tem que ter planejamento pô. Acabei de ver uma notícia aqui no Twitter galera. Danny Wings do Liverpool assinou pelo Southampton empréstimo de um ano com opção de compra. Que gira em torno de 22 milhões. Galera, realmente no time do Liverpool o Wings não teria oportunidade. Então boa sorte no seu novo clube Southampton. E o recém promovido Fulham não está poupando esforços para ficar na Premier League. E talvez classificar para as competições europeias nesse ano. Ninguém sabe. Acabaram de anunciar Vieto, atacante argentino que era do Atlético de Madrid, por empréstimo de um ano. E também o zagueiro Fussu Mensah, zagueiro do Manchester United. Galera, se liga só aqui na janela de transferências do Fulham. Eles gastaram também mais de 100 milhões de euros em contratações. Pela primeira vez na história do Campeonato Inglês, time 600 promovidos da Segundona gastam mais de 100 milhões de euros em contratações. O Fulham é um deles. Como vocês podem ver aqui nas transferências. O Seri, que veio pelo NIS, 30 milhões. Mitrovic do Newcastle. Malson do Swansia. Joe Bryan do Bristol City. Aí veio o Fabri. O Sheryl, uma ótima contratação por empréstimo mesmo assim. Callum Chambers, também empréstimo. Vieto. E agora o Fussu Mensah. Galera, ótimas contratações do Fulham. Já tem bastante jogador legalzinho lá. O Sesenhon, ponto esquerda. Revelação do futebol inglês. Resta saber se eles vão aguentar a pegada da primeira divisão inglesa, galera. Mas se falando de contratações. Galera, contrataram jogadores assim que se você ver e analisar direitinho, dá um time legal. E o Wolves, galera. O Wolves, o time que tem uma legião de jogador português, treinador português, empresário português envolvido na jogada, anunciou mais uma contratação. Da seleção belga, Leander Dendonker, de 23 anos. Vem por empréstimo de um ano junto ao Enderlet, com opção de compra fixado em 16 milhões de euros. Assim como o Fulham, como o Everton, eu acho que o Wolves foi um dos times que se destacaram nessa janela aí de transcendência do campeonato inglês. Foram mais de 100 milhões de euros também em contratações, como eu falei pra vocês. Bateu recorde junto com o Fulham. Gastou até mais que o Fulham. O Fulham gastou 121 milhões e eles gastaram 124 milhões de euros. Olha só os jogadores que eles trouxeram nessa janela, galera. O Adama, que eu já falei pra vocês no último vídeo. Diogo Jota, William Bolli, Afobi, Moutinho, Bonatini, o brasileiro, Jimenez, mexicano, Rui Patrício. Eles trouxeram bastante jogador português e também de seleção, molecada. Eu acho e eu torço muito para que o Wolves vingue nessa primeira divisão. O treinador Nuno Espírito Santo, obviamente, pensa o mesmo. Agora eu quero saber, desses times da Inglaterra que contrataram, qual é o time que você tá mais empolgado para ser a surpresa? Vamos tirar o City, que já tinha um time forte, que contratou o Marés. Vamos pensar nos outros clubes da Inglaterra. United, que não contratou praticamente ninguém. O Tottenham, que pela primeira vez na história entrou com um recorde negativo. Um clube que não contratou ninguém na janela desde 2003. Everton, Wolves, Fulham, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que o fechamento das janelas de transferências na Europa são... Série A, 18 de agosto. Bundesliga, 31 de agosto. La Liga e Ligue 1 também, 31 de agosto. O do Campeonato Inglês já fechou. O Campeonato já vai começar amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Deixe aquele like. Vídeo de transferências vai vir em Mercado da Bola. Lute pelos seus sonhos. Abraço, tamo junto e... Tchau! Pera, pera, pera. Antes desse vídeo acabar, molecada. Mais uma transferência do Fulham. Eles acabaram de contratar Zambô Anguissá do Olimpique de Marseille por 18 milhões de euros, podendo chegar a 33 milhões de euros. O Fulham foi o primeiro clube da história do Campeonato Inglês, recém-promovido da Segundona, a gastar mais de 140 milhões de euros em contratações, mano. Loucura! Música